A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Hoje eu gostaria de falar sobre os ciclos de Deus na nossa vida. Nós sabemos que Deus estabelece ciclos de dias, ciclos de meses e ciclos de ano. E se você não entender os ciclos, você não vai dar uma resposta dentro do ciclo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E hoje eu gostaria de falar sobre os ciclos de Deus nos anos. No Salmo 90, no verso 12, diz assim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo de Moisés, Davi também diz que ele quer aprender a contar. Nós precisamos saber contar em que ano você está dentro do ciclo de Deus. Eu queria falar hoje sobre o primeiro ano. O que é que eu tenho que fazer dentro do primeiro ano do primeiro ciclo de Deus? O primeiro ano fala que é o ano de aprendizagem. No ano de aprendizagem, você vai ter que aprender o máximo que você puder. Deus não espera coisas mirabolantes de você. Deus não espera resultados transcendentais de você. Mas Deus espera que você aprenda. Deus espera que você o conheça na sua essência e com profundidade. Será um ano difícil, será um ano de angústia, será um ano de tribulação, será um ano de luta. E você precisa entender que quando você está nesse ano, a única coisa que Deus espera de você é que você aprenda. E que você o conheça na essência da beleza da sua santidade. Então, no primeiro ano, o que é que você tem que fazer? Você tem que aprender. Porque as angústias virão. As aflições virão. As tribulações virão. E cada situação você tem que tirar uma lição. Paulo vai dizer que a tribulação vai produzir o que? Experiência. Esperança. Paciência. E você tem que entender que esse tempo, não adianta. Você vai jejuar, você vai chorar, você vai gemer. Mas você está no primeiro ano. Ano de aprendizado. Quando você está estudando, lá na primeira série, você pode chorar. Você não vai sair na primeira série enquanto não encerrar o ano. E você tem que estudar. E na época da prova, você dá uma resposta certa no tempo da prova. Às vezes você pensa assim, ah, Deus não me aprovou. Não. Quem se aprova ou se reprova, não é o professor. É o aluno. O professor não reprova ninguém. Ele só corrige a prova. Deus espera uma resposta sua. Talvez você está aí me assistindo e está com muita angústia. Muita tribulação. Muita luta. Muito vendaval. Mas Deus está dizendo, ei, é só o primeiro ano. Aprenda. Tire lições. E daqui a pouco, esse ano vai passar. E você vai entrar no segundo ano. E no próximo vídeo, vamos falar sobre o segundo ano. Fique na paz do Senhor. Não abandone. Não desista. Encerre esse ano de ciclo. E não esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.